Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de favoritos desses últimos meses. Faz tempo que eu não faço pra vocês esse vídeo, vocês adoram. Então hoje eu vim compartilhar com vocês tudo o que eu amei nesses últimos dois meses e eu espero muito que vocês gostem. E também já vai me seguindo nas redes sociais pra vocês conseguirem me acompanhar em tempo real. Esses últimos meses vocês sabem que eu ando reclamando muito das minhas olheiras, das minhas linhas finas, que era algo que eu não tinha antes. E por isso eu acabei investindo em um corretivo. Eu fui na Sephora e o corretivo que o moço da loja me indicou foi esse daqui da Smashbox. Eu não conhecia, não tinha nenhum produto da marca, mas quis acreditar no que ele falou porque eu testei vários na hora e esse daqui eu gostei bastante. Ele chama Color Correcting Stick, aparente menos cansada. é a cor Light. Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês os detalhes, tá? Você tem que sempre estar apontando, é uma coisa meio chatinha. Ele tem uma corzinha mais salmão, que é própria pra olheiras, então ele retira toda aquela, sabe, coisa escura das minhas olheiras e eu tenho adorado. Mas ele não é iluminador, então eu acabo passando aquele meu da Contém 1g por cima pra dar uma iluminada no olhar. E aí depois, deixa eu já falar pra vocês o pó que eu testei esses últimos meses que eu amei. Ele é da Bare Mineral, chama Mineral Veil. Eu tô gostando dele porque além dele ser super levinho, ele também tem esse tom mais rosado que dá uma camuflada na minha olheira, então eu tenho adorado aplicar ele na região dos olhos. E por último de maquiagem, eu queria mostrar pra vocês esse iluminador aqui da Make B. Ele é um iluminador novo, do Boticário, e eu gostei dele porque, diferente dos outros que eu tenho, ele é num tom mais douradinho, então ele dá outro acabamento pro iluminador. Ele não fica aquele iluminador que reflete muito, sabe, a luz, por ter partículas brancas. Esse não, ele deixa uma pele mais bronzeada e iluminada, então eu tenho adorado. E pra finalizar as maquiagens, mas com certeza não menos importante, como vocês sabem, estou cansada de ouvir eu falar, eu adoro dar uma corzinha nos meus lábios natural no dia a dia. E achei esse por último, que é o que eu mais tenho usado, que é da Sephora. Ele é uma bolinha assim, ó, rosada, tem vários tons. Eu escolhi esse daqui, mas eu achei ele um pouco escuro, então eu dou leves batidinhas em cima... Eu dou leves batidinhas em cima do lábio, e ele deixa aquele aspecto rosado, e vocês me perguntaram muito esses últimos tempos qual era o produto que eu tava usando, e é esse aqui. Vou deixar a cor aqui embaixo pra vocês. A única coisa que eu não gosto nele é que ele não é hidratante, então eu sempre tinha que aplicar ele e aplicar o meu hidratante labial por cima. De cuidados com a pele, vamos falando de olheiras mais uma vez. Quando eu fui na Sephora, inclusive pra comprar o corretivo e o batom, um dos motivos de eu ter ido lá era pra achar um creme para os olhos, que eu realmente sentia necessidade de começar a usar um. Então o que o moço da loja me recomendou foi esse daqui da Kodaly. Ele chama Vine Active, e ele é daquela linha de uvas, né? É um creme para os olhos que energiza e camufla as olheiras. Então eu tô aplicando ele todas as noites, com certeza tem me ajudado muito a deixar essa região hidratada, não craquelar o corretivo. Esse é um produto que não é pra peles maduras, sabe? É realmente pra você começar a usar um produto para as olheiras, pros olhos, mas não algo que seja muito intenso, porque aí depois quando você for ficando mais velha, esses produtos mais intensos nem vão acabar fazendo efeito. Ele tem esse aplicador, então eu só dou duas gotinhas aqui e dou batidinhas depois do meu hidratante. Que inclusive comprei outro hidratante, todos os meus acabaram, então eu acabei adquirindo um também, que é pra colágeno, pra deixar a pele mais firma, firma, que é pra deixar a pele mais firma e tal, que é esse daqui da Sephora. Ele chama Total Age Death Cream, que tem colágeno, booster de colágeno. Eu tô gostando dele, ele hidrata bastante a minha pele, que é normal, e ele é bem levezinho, mas ele não é aquele creme que você passa e ele some na pele, sabe? A textura ainda fica lá um pouquinho, o creme fica ainda lá. Também nessa proposta de não ser algo tão pesado pra peles maduras e algo pra um início de tratamento com a pele. De cabelo eu também usei produtos novos e dessa vez eu realmente gostei muito, então eu trouxe aqui pra recomendar pra vocês, que é essa linha de tratamento da Up To You, que é uma linha capilar de pele e tal. É uma marca que não testa em animais, uma marca mais natural. O que eu tenho amado é que ele deixa o cabelo muito limpo e muito hidratado. O que eu mais usei foi o shampoo, o condicionador ainda não acabou, mas é da linha para cabelos normais e pra brilhar chama. E livre de sal, parabéns, corantes e derivados do petróleo. Vamos para filmes. Eu assisti A Barraca do Beijo e eu assisti duas vezes porque eu achei um filme super descontraído, super fofo e sabe? Aquele estilo meio teenager. Eu adoro esses filmes bobinhos mais românticos, de amizade, eu adoro. E eu adorei esse, se vocês ainda não assistiram, vale a pena assistir porque é um filme muito legal. E aí depois que eu assisti esse, eu assisti um da Netflix, que... Ah, esse A Barraca do Beijo também é da Netflix. Mas eu assisti um que é muito sensacional, muito engraçado, chama Ibiza Tudo Pelo DJ. É muito engraçado, muito divertido. Eu adorei esse filme. Também vale super a pena assistir. É um tipo de humor que eu adoro. E são três meninas que vão viajar, uma viagem de trabalho de uma delas. E aí acabam... vão para a Espanha, acho. Enfim, é uma viagem super divertida. E ela acaba conhecendo o DJ, elas vão atrás do DJ. É muito legal, vale muito a pena assistir. Nossa, eu assisti um... como chamava? Bem bobinho. Chama Meu Romance Perfeito. Esse é o mais bobinho de todos, não tem tanta produção. Mas é legal, divertido, uma coisa super descontraída, nada tão produzido. Então não espere um filme com uma imagem bonita e tal. Mas é bem legal também. Então se vocês estiverem procurando esses filmes mais românticos, esse é legal também. Ah, e outro filme que eu assisti também foi o filme do Jobs... Steve Jobs. Eu assisti o filme com o Ashton Kutcher. E achei bem interessante. É um filme que também foi dado pelo meu professor de empreendedorismo. E eu achei muito legal a história. E saber tudo o que aconteceu na Apple. Então é legal, é um filme mais de empreendedores. E agora vamos para a série. Assisti a décima terceira temporada de Grey's Anatomy. Então, assim, não achei boa, não achei ruim, achei mediana. Mas eu sou apaixonada por Grey's Anatomy, então não tem muito o que criticar. Porque eu adoro a história, adoro os personagens. Então eu amo. Mas eu acho que a roteirização ficou um pouco estranha. Alguns pontos ficaram meio perdidos e... Enfim. Ah, teve a nova temporada de 3%, né? Também assisti. É... Achei legal. Achei legal. Achei legal, mas também nada demais. Preferi a primeira temporada. Riverdale também assisti a terceira temporada. A terceira? Acho que é a terceira. Não sei. Eu assisti a última temporada também de Riverdale. Que eu recomendei para vocês no Favoritos passado. E, gente, eu achei... É muita crítica nesse vídeo, desculpa. Mas eu achei que a série... Tá muito ruim. Tá muito ruim. Sério. Eu adoro os personagens, os atores e tal. Sigo todos. Mas a série perdeu, assim, totalmente o foco. Foi virando umas coisas muito estranhas. E, assim, eu gosto de coisa que ou é totalmente sobrenatural ou é real. E ela começou a virar uma coisa meio fantasiosa, meio... Sabe? Umas coisas que realmente não vão acontecer na vida real, mas também não é uma coisa sobrenatural. Então, meio que eu acho que eles tinham que decidir melhor isso. Porque essa indecisão e essa indecisão e essa indecisão e essa indecisão e esse... Você sabe? Ai, gente, me decepcionei muito. A primeira temporada foi muito legal, mas... No meio da segunda pra frente foi... É, mas por que que eu tô falando de séries, das séries, sendo que não foi minha favorita? Mas eu achei legal dar pra vocês o feedback, né? Da série que eu já tinha recomendado pra vocês antes do que eu achei das outras temporadas. Mesmo que esse vídeo seja um vídeo de favoritos, eu tô dando esse feedback, né? Porque também não tem outro vídeo pra eu falar sobre isso. Acho que Black Mirror teve mais uma temporada, não? É, Black Mirror teve mais uma temporada e achei legal a quarta temporada. Eu acho uma série muito, muito legal, muito... Muito, assim, séria que deixa você pensativo, enfim. Já fiz, né, umas séries pra vocês de Black Mirror aqui no canal e gostei muito da quarta temporada. Eles arrasam muito, né? Ah, e tem outro também. Eu comecei a assistir... Cheio de críticas esse vídeo. Eu comecei a assistir 13 Reasons Why, a segunda temporada. E achei que era melhor terem parado na primeira também. Cara, não dá vontade de continuar assistindo. Não tenho mais vontade de continuar assistindo a segunda temporada. Sei lá. Acho que eu assisti uns três episódios e não achei nada demais, assim. Não me atraiu. Mas agora vamos ao ponto da melhor série, que foi Game of Thrones. Gente, o que é essa série? Terminei todas as temporadas e virei fã. Sério, é muito boa. Então, depois que você assiste Game of Thrones, é difícil você não comparar Game of Thrones com as outras séries. Porque a produção é perfeita, os diálogos são incríveis, o cenário é tudo muito bolado. A história tem pé, tem cabeça, tem tudo. Gente, o que é essa série? Então, eu acho que eu fiquei um pouco mais crítica com as outras séries depois de ter assistido Game of Thrones. Se vocês assistiram, me falem o que vocês acham aqui embaixo. Me falem se vocês querem que eu faça uma série de Game of Thrones. Se vocês não conhecem e tal, eu posso dar aí uma perspectiva do que é a série. Porque era um tipo de série que eu achei que eu nunca ia gostar. E realmente virou uma das minhas favoritas, assim. De produção e de história e de tudo é a melhor série, gente. Gente, desculpa as outras séries que também estão no meu coração. Mas Game of Thrones é pra acabar. É pra abalar o bangu. Juro. É muito boa. Sensacional. Sensacional. Pelo menos uma valeu pelas outras. Sério, porque é muito boa mesmo. E aí, então, vamos agora para músicas do mês. Que também tem algumas pra recomendar pra vocês. Algumas que saíram novas. Que eu tô apaixonada e quero compartilhar com vocês. Agora, eu não tenho música ruim, tá? Ficam tranquilos. Duas músicas que são de séries. Que são das aberturas de duas séries. Que eu gostei muito quando eu ouvia. E aí, eu corri atrás pra saber o nome da música. E consegui ouvir elas à parte. A primeira é da La Casa de Papel. Que é uma música muito incrível. Eu adoro. Mais calma, mais lenta. Da abertura mesmo. Se vocês assistiram, vocês vão saber. Ela chama My Life is Going On. Da Cecilia Crue. I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time. My life is going on. Maravilhosa. E a segunda é de Big Little Eyes. Que é uma música assim... Nossa! É muito boa essa música. É aquela vibe meio... Vamos para a praia. Vamos viajar. Dá uma sensação muito boa quando eu ouço essa música. E eu amei ter achado ela pra ouvir sempre. Que é a Cold Little Heart. Uma música que também lançou esses tempos atrás. Foi a música One Kiss da Dua Lipa. Que eu ouvi tanto essa música que ela não sai da minha cabeça mais nunca mais. É uma música mais dançante, mais eletrônica. Porque é com parceria com Calvin Harris. E é sensacional. Because I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is only dance. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is only dance. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. E acho que o meu top 1 de músicas é difícil. Porque realmente... Todas essas músicas eu tenho adorado. Mas uma que, assim... É de uma pessoa que, assim... Eu nunca me interessei. Nunca ouvi música. Mas tem uma amiga minha da faculdade que é alucinada por ele. Que é o John Mayer. E... Ela meio que me apresentou. É óbvio que eu já sabia as músicas... Favoritas? Não. As músicas mais conhecidas dele. Mas não era algo que eu ouvia. E aí... Uma semana depois que eu conversei com ela sobre ele... Ele lançou a música nova. Que é New Light. Gente... O que é essa música? É uma batida? É algo tão original? Que eu fiquei de queixo caído. Não paro de ouvir essa música. E o clipe é muito divertido. Muito saindo dos padrões. Vale muito a pena conferir. É muito bom. O John Mayer é... Um muso, né? Um deuso. Pelo amor de Deus. O que é esse homem? I'm a boy in your Rutherford Lighting up inside your drawer at home All alone If you give me just one night To meet you underneath the moonlight Oh, I wanna take time I wanna break down I wanna know the real thing about you So I can see you in a moonlight Bom gente, é basicamente esses meus favoritos desse mês Me deixem aqui embaixo qual é o favorito de vocês que vocês querem me recomendar Eu vou adorar saber, seja de maquiagem, série, música, filme Me deixem saber aqui embaixo que eu vou adorar E compartilha esse vídeo com as suas amigas pra elas também conhecerem o canal Não vá embora sem deixar seu gostei Porque só assim o YouTube entende que você quer receber meus vídeos E aí você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? É isso, vejo vocês aqui no próximo Muito obrigada, um super beijo Tchau!